Renan, Igor, Igor Renan, vai levantar, levantou, subiu o zagueirão, passou por Luíde, dominou a condição legal, Luíde bateu direto para o gol e é gol! 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 Do time do povo, Luíde! Que falha da defesa da portuguesa, o Luíde surgiu como o Bollard, ajeitou o capaizante e deu um balaço, fuzilou o goleiro Cauê, Luíde! Verdadeiro, mete o primeiro gol do time corinjano, está na frente de mão, Luíde, 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 me emociona, Luíde, me emociona de novo, deixa que me emocione o seu povo, Luíde! 1x0 para o Corinthians, Miraninha, gira de novo, Miranda! É, gira, girou, para cada esporte show e aí foi o Luíde, ele não teve dificuldade, a defesa falhou, Luíde colocou no canto baixo do Cauê, que nada pôde fazer, agora as Corinthians 1, portuguesa 0, Paulo Sadat! Afasta a zaga, briga, bateu, os ganhos, é uma jogada com o Gustavo Paulo, ele entrou lá, ele chegou, ele marcou o pênalti, ele marcou o pênalti! E foi, né? Essa quilométrica, rapaz, vai errar, hein? Felipe, na bola, catapim, na perna esquerda, parou, ligou, bateu, toma e ligou! Gol! E sai aí, sai zica, sai zica, ele sai limpando o corpo, sai zica! Zica, Felipe, mete o segundo gol do time do Corinthians, Felipe vai para ele, ele bateu com a mestria, bateu com a categoria, olha, eu vou te contar uma coisa, esse goleiro de Minhas, mas podia ser até o Cássio, velho, não pegava mesmo, porque ele meteu lá na furquina, no alto forte! Um golaço do Felipe, bateu com a mestria, mete 2 a 0 e faz aí o golaço do Felipe, 2 para o Corinthians, 0 para o time da Portuguesa! Personalidade aí, o jogador Felipe, hein, Mirandinho? Gira, girou, para cá, spot show, e foi o Felipe, bateu o pênalti, como manda o figurino, né, Paulo? No canto alto, é, esquerdo do goleiro Cauê, que mais, meio que fosse o Cássio, igual você falou, não pegaria, um pênalti bem batido, agora Corinthians 2, Portuguesa 0. Como foi sabido? E esse é o iPhone, mas não vem de trabalho, jogando pela minha esquerda, vem embora se mandarem, então, 16, quando é que o Marangoni, o Marangoni levantou, é o Felipe, vai na cá, Felipe bateu pro gol! Gol, 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 gol! Gol! É do time do povo! Felipe! Felipe! É do time do povo, fechando o caixão da Portuguesa, 3 a 1 para o Corinthians, 3 a 0 para o Corinthians, fecha o caixão, Felipe vai pra frente, e mete o terceiro segundo dentro do jogo, 3 a 0 o Corinthians, fecha o caixão da Lusa Veneiro aí, Mirandinha! Gira, girou, pra cá, esporte show, e foi o Felipe, Paulo, ele pegou uma bola ali, meio que sem pulo, de pé esquerdo, fuzilou lá o Cauê, que o Cauê não pode fazer nada, quando ele virou, a bola já estava no fundo do gol, agora as Corinthians 3, 2 do Felipe e 1 do Luíde, Portuguesa 0 na categoria sub-15, e campeonato da Federação Paulista Futebol.